Convidamos as palestrantes que emprestaram os seus talentos para multiplicar o conhecimento, suas experiências e muito contribuíram para a realização do nosso projeto. Agreciando-nos com a oportunidade de ampliar o conhecimento e ver conceitos destes meses dedicados a todas as mulheres. Convidamos todas as palestrantes para que sumam ao palco, para receberem um bico das mãos da primeira-dama, a senhora Silvia Manosso, e do prefeito José Alberto Manosso, como agradecimento pelo belo e valoroso trabalho do projeto Mulher, a força que move o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto